Fala galera, ligado aqui no canal Curiosidades do Futebol e hoje nesse vídeo nós iremos falar sobre os 4 melhores times da Tailândia relacionado ao campeonato de futebol deles que é a Thai League One E em nosso quarto lugar nós temos o Policitero Futebol Clube e ele foi fundado no ano de 1992 só que com o nome de Bektero Sasana e mudaram de nome para o atual no ano de 2018 Ele tem na sua galeria de troféus dois títulos da Thai League One, um título da Copa da Tailândia além de possuir um título da Copa da Liga Tailandesa e dentre outros títulos Alguns dos jogadores notáveis do clube são o Malayo Dominique Tan, o Brasileiro Matheus Alves e dentre outros jogadores O clube joga seus jogos no Boyanshinda Stadium que tem capacidade para 3.550 pessoas E em nosso terceiro lugar nós temos o iForce United Futebol Clube e ele foi fundado no ano de 1937 Ele tem como na sua galeria de troféus dois títulos da Thai League One, três títulos da Copa da Tailândia, dois títulos da Copa da Liga Tailandesa Além de possuir um título da Thai League Two, que é a segunda divisão do campeonato tailandês e dentre outros títulos Seu único jogador notável é o neozelandês Kenny Vincent O clube joga seus jogos no Tupatem Stadium que tem capacidade para 25 mil pessoas E em nosso segundo lugar nós temos o Magtong United Futebol Clube e ele foi fundado no ano de 1989 Só que com o nome de Norg Jorg Futebol Clube, mas mudou de nome para como se chama em 2006 Ele tem na sua galeria de troféus quatro títulos da Thai League One, três títulos da Copa da Tailândia Além de possuir dois títulos da Copa da Liga Tailandesa e dentre outros títulos Alguns dos jogadores notáveis do clube são o goleiro russo naturalizado vietnamita Dang Van Lan O brasileiro Jaja Coelho, o zibectanês Sardo Misaev e dentre outros jogadores O clube joga seus jogos no SCG Stadium que tem capacidade para 15 mil pessoas E em nosso primeiríssimo lugar nós temos o Buriram United Futebol Clube E ele foi fundado no ano de 1970 Ele tem como na sua galeria de troféus sete títulos da Thai League One Quatro títulos da Copa da Tailândia Além de possuir cinco títulos da Copa da Liga Tailandesa e dentre outros títulos Alguns dos jogadores notáveis do clube são o neilandês Nasser Barazic O brasileiro Ricardo Bueno O venezuelano Andres Tunes e dentre outros jogadores O clube joga seus jogos no New Ebal Bayern Stadium Que tem capacidade para 32 mil e 60 pessoas Ah, só quero fazer uma menção honrosa ao Shangri United Futebol Clube Mesmo o clube sendo novo, fundado em 2009 Ele vem evoluindo muito no futebol tailandês Sendo um dos atuais campeões da Thai League One Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixe um like, compartilhe com seus amigos Siga o nosso Instagram Entre no Discord, vai estar no link da descrição Inscreva-se no canal Forte abraço a todos e se cuide-se bem O melhor do futebol mundial é o que me conhece da futebol Falou!